Nós, seres humanos, somos muito... Como é que se diz? A gente não consegue, na verdade... A gente é muito ruim nessa proporção do tempo nas nossas vidas. Então, se eu falar para um garoto de 19 anos que ele precisa estudar, porque quando ele tiver 30 e pouco... Esquece. Você não termina nem a frase. Então, como é que você faz de uma maneira que você dê o que ele quer e, ao mesmo tempo, prepare ele para o futuro? Boa pergunta. Então, o Instituto faz o seguinte. Você quer ser atleta? Eu vou te dar a melhor condição que existe para você ser atleta. Eu vou financiar todo o seu circuito internacional. Você vai competir em todos os campeonatos. Você vai ter o melhor treinamento, a melhor alimentação. Você vai ter tudo. Em contrapartida, você vai estudar isso aqui que eu estou falando para você estudar. No meio desse caminho, ele vai entender a importância disso aqui. Quanto mais ele estuda, mais importante ele entende que é. Entendeu? Esse que é o fator tempo que a gente fala que é muito desafiador. Porque por mais catalisador, por mais acelerador que você use, existe um tempo mínimo entre a preparação e um fruto, entre a preparação e o resultado efetivo. E aí, de novo, a nossa relação com o tempo é muito difícil, porque a gente tende a querer a recompensa rápida. Então, quando você fala assim, você quer lutar um campeonato mundial agora, ou eu te garanto oito campeonatos mundiais daqui a três anos? Quero lutar agora. Quero amanhã. Quero amanhã também. Quero amanhã também. Ele fala, daqui a três anos, não sei o que vai acontecer. Deixa eu fazer logo agora. É o famoso, mas vale um passarinho na mão que dois voando. É, exatamente. Então, existe essa relação. E a gente tem que, de certa maneira, ir educando esses garotos para que eles olhem um pouco mais longe. Cara, olha aqui a cinco anos. Onde você vai estar daqui a dez? Olha como é que está o mercado. Olha quem está na sua frente, o que está fazendo. Foi dessa maneira que eu sempre procurei olhar. Eu também queria a recompensa imediata. Todo mundo quer. Mas eu falo assim, mas vale a pena eu ter essa recompensa agora? Ou vale a pena eu investir para ter um pouco mais na frente? Aí você vai se educando. Aí é treino. Sim, entendi. Então, é mais de criar uma cultura, de criar e começar a mudar essa... Pensa no investimento. No dinheiro, que acho que é uma analogia bem fácil. Cara, se você não poupar um pouco todo mês, ou você vai ser um cara diferente, que vai dar um tirão e vai ficar rico, ou você vai se disciplinar. Você vai ganhar dinheiro, você vai investir, e aquilo ao longo do tempo vai se multiplicar. E você vai se favorecer desse tempo, e lá na frente você vai colher os frutos. Não é isso? É isso, exatamente. É assim que as pessoas têm que entender. Você usa um pouquinho, mas você está plantando para quando você não tiver mais aquela performance. Quem garante que você vai continuar ganhando aquele dinheiro que você ganha hoje? Ninguém te garante. Exatamente. Quem te garante que você vai continuar performando e ganhando, sendo campeão? Ninguém te garante. E os livros trazem que uma das coisas mais desafiadoras para os seres humanos é baixar padrão de vida. Essa é uma das coisas. Inclusive, tem uma grande frase muito conhecida, que é o paladar não retrocede. Então, criar essa cultura, porque a gente tem um problema com cultura aqui. A gente entende que a gente precisa trazer essa informação, porque o problema está numa cultura, a educação desde o início, que a gente aprende disso. Eu vou além, eu não acho nem que é cultura. Eu acho que está muito mais ligada em como o ser humano reage às coisas. Tem o livro do Daniel Kahneman, que é um clássico do Pensando Rápido e Devagar. Ele fala muito disso, da aversão à perda, como ela é muito mais dolorida do que a possibilidade do ganho. Isso está na nossa cabeça. Isso é alguma... Eu não sei exatamente onde começa isso, mas é assim que a gente reage às coisas. Então, a gente precisa parar de pensar com o sistema 1, que é o automático, e realmente refletir se aquela é a melhor decisão a se tomar. O que, fazendo um paralelo, uma analogia ao jiu-jitsu, é parar de usar o instinto e usar a técnica. Para de reagir pelo instinto. Pensa, se você esticar o braço aqui, você vai perder. Como é que eu faço tecnicamente para ter uma vida melhor no futuro? Então, eu vou investir um pouquinho todo mês, eu vou esperar o resultado lá na frente. Entendeu? Então, é mais do que cultural. Nesse processo de, usando a analogia do jiu-jitsu, de aprender o jiu-jitsu, de usar o instinto, usar a técnica ao invés do instinto, qual que é a parte mais desafiadora? É você ter a informação, ter acesso à informação, aprender a técnica? Qual que é a parte mais difícil? Olha, é claro que técnica, técnica, ela é sempre o mantra, ela é sempre o caminho, é sempre tudo que você deve reagir através da técnica. O instinto te atrapalha. Existe uma... que não é exatamente instinto, mas já é uma... quando você aprende as técnicas, já está acostumado com aquele jogo, é quase que uma intuição. A intuição faz você prever a jogada do adversário antes dela acontecer. O que já aconteceu tantas vezes, que você, pela prática, chega nesse nível de intuição. E esse micro segundo que você vê a jogada do cara antes dele fazer, te bota na frente. Então você fica um cara muito melhor de jiu-jitsu do que o teu adversário quando você consegue chegar nesse nível. Para que você consiga chegar nesse nível, você precisa ter muito vocabulário técnico e você precisa ter muita conexão de movimento. O que é conexão de movimento? Pensa num jogo de xadrez. Você faz uma jogada já imaginando o que o teu adversário vai fazer e qual seria a sua próxima. Várias possibilidades. Quanto mais experiente, quanto melhor jogador, melhor em xadrista você é, mais na frente você pensa, mais possibilidades você pensa. É isso? Sim. É igual no jiu-jitsu. Só que com a diferença de que no xadrez eu tenho que respeitar um tempo de jogada que eu não preciso respeitar no jiu-jitsu. Então se eu faço uma técnica e você não faz nada, eu faço duas. Eu vou cortando o caminho. Você não está fazendo, eu estou fazendo. Em três movimentos você perdeu. Então conforme você vai reagindo à técnica que eu estou te impondo, você vai me criando novas possibilidades. E quando eu tenho resposta para todas essas coisas que você faz, eu tenho uma boa conexão. Entendi. Eu nunca tinha olhado dessa perspectiva. É isso que torna o jiu-jitsu uma luta tão inteligente. Você não consegue fazer jiu-jitsu sem pensar. Então, depois de um certo nível, parece que você não está pensando de tão rápido que é. Porque parece que você está no automático. Mas aquele automático, na verdade, já foi treinado um trilhão de vezes. Por isso que ele está no automático.